Desça daí seu corno Desça daí seu corno Desça daí Desça daí seu corno Desça daí Desça daí chifrudo O que que há? Você levou foi gaia Não foi asas pra voar Joga! Qual é a pescidada Que tá vivo a levar Tem pendurado Querendo se jogar Eu fiquei sabendo Foi gaia da sua amada E a desgraçada Fugiu o carreteiro Ela vivia na mesa No cabaré E seus amigos Tentaram me avisar Ô meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia Venha pra mesa No bar Desça daí Sou eu é pai? Desça daí chifrudo O que que há? Você levou foi gaia Não foi asas pra voar Desça daí Ô papai Desça daí O que que há? Você levou foi gaia Não foi asas pra voar Qual é a pescidada Que tá ali no quarto andar Tem pendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Que foi gaia da sua amada A desgraçada Fugiu o carreteiro Ela vivia na mesa No cabaré E seus amigos E seus amigos Tentaram me avisar Mas meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia Joga 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 Desça daí Sou eu é Desça daí O que que há? Você levou foi gaia Não foi asas pra voar Desça daí Seu povo Desça daí Desça daí Seu povo Desça daí Desça daí O que que há? Você levou foi gaia Não foi asas pra voar Desça danno Desça daí Música